Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar o passo a passo de como bloquear pagamentos por aproximação com o cartão do Mélios. Você que tem o seu cartão do Mélios aí e quer fazer o bloqueio de pagamentos por aproximação do seu cartão, caso você queira mais segurança, não queira a função de pagamentos por aproximação do cartão, como que você faz para bloquear? No caso você vai precisar digitar a senha, inserir o cartão na maquininha de cartão e digitar a senha manualmente. Então, para bloquear essa função de pagamentos por aproximação do seu cartão, você vai abrir o aplicativo do Mélios, vai acessar a sua conta. Deixa eu abrir o app do Mélios aqui, vamos lá. Ok pessoal, abri aqui o aplicativo do Mélios, estou aqui na página inicial, eu estou na minha conta e para bloquear a função pagamentos por aproximação do seu cartão, você vai selecionar cartões aqui embaixo, clica aqui em cartões e vai abrir essa página aqui. Aí você vai clicar aqui, cartão da conta, vai clicar sobre o seu cartão aí que você quer bloquear essa função, clica sobre o cartão, vai abrir essa página aqui e aí aqui embaixo, você vai ver a opção de configurações, tem essa engrenagem aqui, configurações, você vai clicar aqui e vai desmarcar a opção aqui, compras por aproximação, basta você desmarcar essa opção aqui e pronto, ok, entendi, clica aqui em ok, entendi e você bloqueia o pagamento por aproximação do seu cartão do Mélios. Está aí a dica simples e rápida aí para quem não sabia, para quem estava com dúvida. Então é só essa dica por hoje, se você tiver alguma dúvida a mais, deixa para mim aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Fui!